Oi, oi gente, tudo bem? Aqui é a Ká. Eu vou fazer esse vídeo só pra avisar que sábado, amanhã no caso, eu vou estar no Anime Extreme, que é um evento de anime aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E se você é do Rio Grande do Sul, se vai em Porto Alegre, se vai nesse evento, nesse dia, se quiser me encontrar lá, pode me procurar. É só perguntar no Twitter, onde é que eu tô, assim. Enfim, se o teu celular tiver Twitter e puder usar a internet, enfim. Que daí, quando eu ver no celular, eu respondo onde eu vou estar naquele momento, e se quiser ir lá me dar um oi, tirar uma foto, bater um papo, sei lá, eu me conhecer. Eu sei que muita gente é tímida, eu também sou tímida, eu ia ficar morrendo de vergonha, mas... Vamos lá, dá só um oi, se você quiser tirar uma foto, se quiser bater um papo, se quiser andar comigo por aí, eu ia ficar bem feliz. Eu vou estar de cosplay de Kiki, de Kiki's Delivery Service. Cata aí no Google, vai estar aí na descrição o nome direitinho. É um cosplay bem simples. E eu sei que eu devia ter avisado antes, que daí talvez o pessoal estivesse pensando em ir, ou destruir, porque achou que ia ser chato, e estar pensando que, ah, se eu tinha avisado antes, eu tinha me programado pra ir, te ver, sei lá. Acho que ninguém ia num evento só pra me ver, mas... Mas sabe, tem que dar louco pra tudo, né? Então, se tu vai nesse evento, sábado, e quiser me dar um oi, só ou me procura lá, loucamente, pra um cosplay de Kiki, ou pergunta no Twitter, que eu vou responder pra ti, assim que eu ver, né? Não vou garantir que eu vou ver, vai perguntar, em que segunda coisa eu vou responder, porque eu vou estar lá, viajando, passeando, comprando coisa, enfim. Mas assim que eu ver o tweet, eu vou responder onde eu tô, e eu vou esperar um pouco pra ver se a pessoa responde. Tipo, se eu te responder pra ti, e tu ver que eu respondi, ela responde, dizendo, tá, tô indo aí, me espera aí, sei lá, porque eu vou responder, eu vou esperar um tempo, né, no lugar que eu tô. Geralmente eu não fico muito parada num lugar só. Mas daí quando a pessoa responder que tá vindo, eu já sei que ela tá vindo, eu vou esperar mais, até ela vir. Mas se a pessoa não responder, e passar lá, sei lá, quantos minutos, e não aparecer, eu, sei lá, vou me deslocar de novo, e sei lá, seja o que você quiser. Tá? É só um vídeo pra avisar mesmo, eu devia ter avisado antes, mas eu esqueci, desculpa. E é isso, quem sabe a gente não se vê lá. Tchau!